Salve, salve, boazera, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E manos, hoje eu estou aqui fazendo um vídeo que muitos esperam Que é o sorteio mensal do mês de janeiro Sim, foram 10 facas autotrônicas que se encerraram hoje no dia 13 de fevereiro Ou seja, o sorteio mensal que eu vou criar agora para fevereiro vai se encerrar no dia 13 de março O sorteio de janeiro que eu vou sortear hoje pra vocês tinha que usar um cupom específico Que era o cupom CARECA Já no cupom agora que começou no mês de fevereiro é o cupom CALVO Pra participar do próximo sorteio Então hoje eu vou dar a ideia do que eu estou pensando em sortear pra vocês nesse mês de fevereiro E também vou sortear o sorteio passado Vou começar aqui no csgo.net mostrando pra vocês o que eu quero pegar pra sortear no mês de fevereiro Eu acho que vocês vão adorar Se você quiser entrar no csgo.net o link tá na descrição Clique nesse botãozinho verde na esquerda e utilize o cupom promocional CALVO Que te dá 40% de bônus no seu depósito e você ainda participa do sorteio mensal de fevereiro Saulão porque o seu site está em dólar e o meu não aparece o dólar É porque eu tenho ativada a minha própria extensão que é a Profit Helper by Saulo Essa minha extensão converte o site para dólar ou euro você escolhe Então facilita demais a visualização do valor de cada caixa Porque se você olhar em coin não fica tão agradável Agora você olhando em dólar já fica muito mais fácil Para ter essa extensão no seu navegador Basta você abrir a descrição aqui do vídeo E clicar nesse link aqui ó Extensão Profit Helper Clicou nesse link Vai abrir a extensão E você adiciona ela no seu navegador Seja Google Chrome, Opera ou qualquer navegador que você use E o que será que eu estou pensando pra sortear pra vocês nesse mês de fevereiro? Guys eu estou pensando simplesmente pegar 10 facas feitas pra sortear pra vocês no mês de fevereiro O sorteio não será criado hoje Porém assista os próximos vídeos aqui do canal E rapidamente eu vou criar esse sorteio pra vocês e vocês ó já participam Porém se você quiser já sair na frente Já entra no csgol.net e utiliza o cupom CAL Que vai ser este cupom Que é a sua porta de entrada pro sorteio das 10 facas feitas Bom, hoje vamos tentar pegar o máximo de facas feitas pra gente já engatilhar esse sorteio Vamos começar por algumas facas feitas mais baratinhas Como por exemplo a Gucci Knife Feitas Eu vou tentar pegar ela com 33% 33% numa Gucci Feitas Quase Tá, se der bom agora tá ok Vamos lá, agora deu Bom, deu bom agora, graças a Deus Temos a Gucci Feitas Já vamos pegar essa Gucci Feitas E a primeira faca do sorteio Já temos uma faca aqui de 140 dólares pra esse sorteio Agora já vamos para outra faca feitas E a próxima é a Shadow Daggers Feitas Ok, a gente vai gastar mais ou menos 86 dólares pra tentar pegar essa faquinha Deu bom, deu bom, deu bom Já temos então duas facas feitas pro sorteio Vamos para a próxima Depois da Shadow tem a Falcon de 200 dólares A gente vai gastar mais ou menos 100 pra tentar pegar ela Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais uma Agora tem que dar bom Vamos tentar de novo aqui, vai Mas vamos tentar ela com 20%, 20% e eu acredito, hein Nossa, 33% eu acho que ia Mano, vamos voltar pros 33% Opa, 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 graças a Deus Glória a Deus Já pegamos 3 das 10 Eu garanto pra vocês que eu vou pegar 10 facas feitas, ok Hoje não vai ser possível pegar as 10 facas Opa, já chegou a Gucci Tá aqui, ó, nova de fábrica Já vamos aceitá-la Total aqui, saímos com mais ou menos uns 600 dólares A gente começou com 1.000, perdemos bastante A chance maior era de perder mesmo A maior chance era de perder A gente contava bastante com a sorte E aí sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou depositar mais dinheiro pra gente tentar pegar mais algumas facas feitas Mas eu vou fazer isso num próximo vídeo Pra já pegar de uma vez bastante facas feitas Falta um 7 Então durante esse mês vão ser bastante vídeos pegando as facas de vocês Enquanto a gente espera essa faca chegar Já vamos dando uma olhada A faquinha nova, Gucci Ela vale 850 reais Faca mais barata Vamos ver como é que essa faca tá lá dentro do jogo Um novo item no inventário Aqui está ela O pattern dessa faca tá 941 E o float 0.06 Não é um float agradável Porém o valor dela é aquele que tá lá na Steam Então pattern 941 Vamos ver quantos porcento fade tá essa Gucci 82% fade Tá bom, tá bom Uma faquinha aqui Que eu gostaria de ganhar Pô, deixa aí nos comentários Quem que é essa Gucci? Chegou aqui a Falcon Nova de fábrica Vamos aceitá-la Vamos ver como ela está lá dentro do jogo Ó, ó Teremos algo Ela veio com o pattern 1, 1, 1 Ó, que engraçado 1, 1, 1 E o float 0.02 Vamos ver quantos porcento fade tá essa faquinha 1, 1, 1 96% fade Interessantíssima essa faquinha Pra vocês Chegou aqui também a Shadow Daggers Ok, Shadow Daggers fade Veio nova de fábrica Perfeito Vamos aceitá-la aqui também Maravilha Ó, ela veio bonita, hein, guys O float dela é 0.03 E ela veio pattern 3, 4, 7 3, 4, 7 93% fade Gode, gode, gode Então, manos Vamos lá agora Pro sorteio das 10 facas autotônica Este daqui era o sorteio das 10 facas Tá, vamos vir aqui, ó Pra vocês verem como que não é tão difícil ganhar o sorteio, guys São 1.500 respostas Vamos colocar aqui Cada pessoa que participou Participou com 3 utilizações Porque cada depósito que você faz É uma chance de ganhar São, tipo, 500 pessoas Pra ganhar 10 facas Não é difícil ganhar o sorteio do salão Então, mano Participa das facas fade Não fique de fora É só usar o cupom CALVO No csgol.net Então, foram 1.560 respostas E vamos sortear todas elas de uma vez Depois a gente vai passando a limpo Os que fizeram corretamente Que eu vou ter que perguntar pro gringo se fez corretamente mesmo E os que fizeram errado A gente simplesmente elimina Vamos lá Primeiro foi o 727 Segundo foi o 1118 O terceiro foi o 1369 O quarto foi o 1273 O quinto foi o 76 O sexto foi o 662 O sétimo foi o 709 O oitavo foi o 95 O nono foi o 598 E o décimo e último vencedor 386 E agora vamos ver um por um Quem foram os vencedores Depois ainda tem que verificar se eles fizeram tudo certinho Primeiro, o ítalo leite Ok, vamos ver a print Depois eu vou verificar tudo certinho Mas já deixa eu colocar aqui O trade link dele na planilha Se ele tiver ganhado certinho O ítalo leite O ítalo leite mandou aqui que ele utilizou o cupom careca com sucesso Inclusive ele utiliza a extensão do salão E ele utilizou várias vezes o cupom careca E agora teve a sorte que ganhou Agora eu só preciso conferir Quantas vezes ele utilizou o cupom E quantas vezes ele mandou a print Mas depois a gente faz uma verificação um por um Segundo foi o Gus Correia Já deixa eu deixar o trade link dele aqui separadinho Usou aqui o cupom careca aparentemente Ok Depositou aqui algumas vezes utilizando o cupom careca Perfeito, perfeito Próximo é o 1369 Vitor Hugo Barbosa da Silva Depositou aqui duas vezes pelo que eu tô vendo O cupom careca Vamos entrar no mesmo mérito Quantas vezes depositou Quantas vezes mandou a print Então a gente verifica, guys Pelo próprio link do perfil dele que ele coloca aqui, ok Então se ele tiver mandado mais prints do que feito o depósito Ele tá eliminado, ele perde o prêmio 1273 Henrique Vamos ver aqui Utilizou o cupom careca, ok Mesmo esquema Vou repetir isso toda hora Agora foi o 76 Style Out Vamos ver aqui se ele fez tudo certinho Ok Cupom careca Agora foi o 662 Juan Mota Juan Mota Ok Depositou aqui utilizando o cupom careca 709 O Len Santos Ok Cupom careca Utilizou algumas vezes o cupom careca aqui 95 foi o Eric Freud Freud, ok Ah A entrada 95 Na verdade é a 95, 96, 97, 98 Porque ele preencheu o formulário com várias prints Então ele tem várias entradas em seguida Eu não sei exatamente qual foi essas prints que venceu Mas já vamos ver aqui Se ele realmente utilizou o cupom Nossa, guys Ele cometeu um único erro O cupom pra participar desse sorteio É o careca Ele utilizou o cupom sal Infelizmente o cupom sal Não vale pra esse sorteio Então vamos ter que sortear outra pessoa no lugar dele Infelizmente Venicius Tesla Venicius Tesla A print dele chama Vou ganhar Aqui ó Ele depositou usando o cupom careca Ok E vamos para o último Gugu Zanon Vamos ver aqui a print que ele enviou Perfeito O cupom careca Agora A única coisa que eu vou ter que fazer é ressortir Hum Tivemos um único problema O Gugu Zanon não colocou o trade link dele Porém eu vou verificar se ele realmente venceu E vou mandar uma mensagem lá no Instagram Ou no Twitter dele Que ele colocou aqui Aí eu peço o trade link dele lá Não vou tirar esse prêmio dele por um erro bobo Vamos sortear o último que ficou faltando De um a mil quinhentos e sessenta Mil quatrocentos e noventa e nove É recente hein Rian Ziki Vamos ver aqui a print que ele enviou Ok Usou o cupom Saulo Ah O cupom Saulo não vale pra esse sorteio Não vale Vamos para mais um então Mil quatrocentos e trinta e nove Doutor J.R.S.J Doutor... Tá, que careca Ok, ok, ok Depositou algumas vezes aqui usando o cupom careca Maravilha Vamos verificar agora guys Se todos fizeram tudo certinho Logo em seguida da verificação Já vou mandar todas as facas Menos O menino que não colocou o trade link, né Que eu vou ter que perguntar pra ele Por e-mail E na rede social Guys Todos os nove fizeram tudo certinho Inclusive já mandei aqui a proposta pra eles Vou aceitar tudo no celular aqui em gravação, ok? F5, continuar, tá aqui tudo enviadinho, tudo bonitinho, 25 mil reais em faca Só ficou sobrando uma Falcon Autotronica que eu ainda tenho que entregar pro menino De resto, já tá tudo enviado, inclusive essa Butterfly aqui de 9 mil e poucos reais É muita grana Já mandei mensagem pro Gustavo Zanon, olha só, eu acabei de mandar, ele já respondeu Então ele já tá mandando trade link, eu já vou mandar mais uma, ó Sim, irmão, você ganhou uma faquinha autotrônica, papi, tu manda aí o seu trade link pra mim Tá aqui, ó, Gustavo Zanon mandou aqui, ó Aí, ó, autotrônica, a faca que sobrou pra ele foi essa daqui de 900 reais, já vou enviar Maravilha, todas as facas enviadas, tudo, 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 tudo enviado Então, guys, nos próximos vídeos aí vai sair o sorteio de 10 facas feitas Então é isso, se você quiser participar, já vai depositando bastante com o cupom Calvo, 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 que eu tenho uma novidade pra vocês nesse sorteio Não vai ser igual aos demais, vai ter um diferencial muito, mas muito forte Assistam os próximos vídeos que vocês vão entender Então, meus lindos, esse foi o vídeo Um beijão do Saulo pra todos vocês E foi Tchau, meu vídeo Tchau, tchau Tchau E aí